A paralisia, ela acontece porque esse mundo está te dando a oportunidade, esse mundo extra, mundo terreno que a gente está aqui, ele está te dando a oportunidade de sair ou é um mero acaso que quando a gente tem a paralisia a gente consegue sair? As duas possibilidades. Existem casos em que a pessoa começa a ter esse tipo de experiência por influência espiritual, para que aquilo acabe ocorrendo para despertar ela para outras realidades. E existe a experiência espontânea, quando a pessoa acorda e tem aquilo, porque o metabolismo está baixo. Quer dizer, você tem um corpo humano, durante o sono ele relaxa, isso não tem nada a ver com o plano espiritual, isso é anímico. Por isso a saída do corpo, ela é anímica, o potencial é seu. Você sai do corpo e você volta, o corpo é seu, a experiência é sua. Agora, a interação espiritual, ela pode existir com você, desde o momento que você está conectado a alguma coisa espiritual, vai haver essa inter-relação. Porque pode ter uma pessoa, Petri, que está tendo saídas do corpo e nunca viu nada espiritual. A experiência dela é só aqui no meio ambiente terrestre. Ela não consegue transcender para um outro nível. Tem muita gente assim, que inclusive nega a parte espiritual, porque nunca entrou nela. Ele fica gravitando em volta. Se você observar a pessoa na vigília, o horizonte dela é só aqui. Agora, alguém que tem esse acesso a outros lugares, o horizonte dela já é maior na vigília. Mesmo na vigília, ela já está pensando algumas coisas. E uma coisa que é importantíssima, Petri, semelhante atrai semelhante. Então, é o caráter da gente que determina o nível da experiência. Uma pessoa, tendo uma experiência que ela não está entendendo, mas o caráter dela é bom, ela vai transformar a experiência em algo positivo. Mas, primeiro, ela vai ter que vencer a barreira do medo. Senão, ela nunca vai extrapolar aquilo para entender o que estava acontecendo com ela. Eu não saquei ainda direito essa parte da paralisia do sono. Se é um portal que... Tipo assim, as pessoas estão lá em cima e elas veem... Ele quer que esse cara saia... Não, não, não. ...o corpo, vamos dar paralisia. Então, é uma coisa física que aconteceu em mim... A paralisia é uma coisa do corpo humano. E eu posso aproveitar isso. E você pode aproveitar. Tipo assim, a paralisia rola. Você aproveita para abrir uma possibilidade. Entendi. Vai ter como sair do corpo sem a paralisia? Tem, porque existem outros sintomas. Então, por exemplo, você acorda e a sensação que a sua aura está dilatando. Parece que você está crescendo, está num colchão de ar que vai estufando. Muita gente que está assistindo a gente vai reconhecer essa sensação. Deixa eu dar um exemplo. Pessoas que passam energia com as mãos, Petri, de vez em quando falam assim... Parece que a aura das minhas mãos ficou grandona. Durante o sono, a aura inteira dilata. Vai parecer que a pessoa está ficando grandona. E aí ela se sente flutuando sem a paralisia. Existe o estado vibracional quando a pessoa sente a energia indo e voltando. Como se a aura dela eletrificasse. Não é o corpo. Ela começa a sentir uma eletricidade correndo dentro do corpo. De repente, ela se sente fora sem ter a paralisia. Então, tem várias sensações além da paralisia. Entretanto, uma visão em cima da bibliografia internacional dos livros de saída do corpo vai mostrar que o sintoma que mais é sentido é a paralisia do sono. Dentre todos os outros. Por isso, todas as vezes que a gente fala nisso em público, toca nesse tema porque você mescla a pessoa que está assistindo com o que ela vai falar. Eu já tive isso. Esse cara está falando a verdade. Eu já tive isso. Então, a questão toda é a interpretação que cada um vai dar. A medicina vai te falar algo. A religião vai te falar algo. A espiritualidade vai te falar algo. Se a pessoa quiser tirar a prova dos nove, próxima vez que acordar paralisado, o que vai acontecer de novo, não se mexe, fica quieto e pensa em flutuar. Ela vai ter a experiência para ela. Nunca mais vai ter dúvida. Mas ela não vai ter como provar para um terceiro isso que aconteceu com ela. Você sabe qual é a maior prova que você está mexendo com isso? A segurança atua diante da questão da morte, Petri. Desconfia de um estudante espiritual de qualquer área que na hora que a morte rola, a pessoa desaba. Quer dizer, ela não tem infraestrutura do que ela está estudando para conviver. A pessoa está estudando imortalidade da consciência. Mas quando alguém que ela ama vai embora, ela não segura a onda desse conhecimento para segurar o lado emocional e equilibrar. Não é não sentir a perda. Todo mundo sente, mas administrá-la com aquilo que a pessoa sabe. Esses estudos ajudam a pessoa a administrar essa perda. Por exemplo, minha mãe desencarnou tem quatro anos. Eu já a vi várias vezes. Eu estou tranquilo. No dia do velório, eu estava hiper tranquilo. Meu pai estava arrasado. E eu tentei explicar para o meu pai, mas não tinha como. Mas eu estou tranquilo. Fui lá, dei um abraço nele. Fiquei com ele tempos depois, depois da passagem dela, algumas horas, para poder dar suporte. Mas a dor dele era muito grande. Ele não tinha como. A minha ajuda era, em silêncio, passar uma energia. E eu passei a ver minha mãe de vez em quando. A minha mãe está bem legal do lado de lá. Minha mãe era muito religiosa. Era evangélica. Tivemos brigas homéricas na adolescência. Porque a minha mãe, preocupada comigo, na visão dela, estudo espiritual. Era uma coisa do diabo. E um dia eu cheguei em casa, Petri, minha mãe tinha pego uma tesoura e ela ia picotar meus livros todos em nome de Jesus. Para você ter uma ideia, eu tinha 17 anos. Eu já era um rapaz forte. Eu peguei a Bíblia da minha mãe. Peguei um facão. Você sabe como é adolescente, é radical, né? E eu falei assim, se você encostar nos meus livros, eu vou picotar sua Bíblia e vou tacar fogo. Vamos lá. Começa a cortar aí que eu vou começar a cortar aqui. Ela sabia que eu ia fazer. Aí ela largou meus livros e falou assim, nunca mais eu toco nessas coisas do capeta. Tá bom, nunca mais eu toco na sua Bíblia, né? E ela falou, tá bom, decidir em diante te entrego para o diabo. Foi isso, eu tinha 17 anos. A minha mãe de tão radical, era uma ótima pessoa, mas era radical. E outra, eu não estou criticando a religião de ninguém. Estou contando a história da minha mãe. Para deixar bem claro o que o radicalismo faz com uma pessoa. E aí com o passar do tempo, passaram-se os anos, eu comecei a dar curso e palestra. Aí minha mãe um dia chegou para mim e falou assim, Wagner, você é o melhor filho que eu tenho. Eu falei, por quê? Ah, porque eu vi que esses estudos que você faz tornaram você uma pessoa íntegra. Eu tenho maior orgulho de você. E depois que a minha mãe desencarnou, e ela ficou evangélica a vida inteira, a melhor amiga dela veio falar comigo e falou assim, você sabia que a sua mãe te admirava pra caramba e falava pra gente aqui, né? Das coisas suas, ela admirava muito o que você fazia, mas ela não entendia, mas ela tinha visto que você estava bem. Aí a minha mãe, depois do lado de lá, as vezes que eu vi, ela só foi entender esse trabalho que eu faço aqui de clarear esse tipo de tema do lado de lá, porque a visão dela mudou, ela continua cristã, continua gostando dos ensinamentos de Jesus, mas a mente dela abriu, porque ela percebeu que a humanidade tem oito bilhões de pessoas, nem todo mundo segue a mesma linha, culturas diferentes produzem religiões e filosofia diferente, e não vai ser a minha ou a sua que vai ter a realidade absoluta sobre as outras. Num planeta com tanta cultura e tanta religião, alguém achar que só a sua está certa e condenar as outras, isso aí já mostra que a mente da pessoa está tacanha, está fechada. A minha mãe continua evangélica, cristã, do lado de lá, mas a mente dela está maior. Vou dizer bem claro, minha mãe é apaixonada por Jesus, mas ela já não é tão apaixonada pela religião. Você entendeu agora a diferença, Petri? Ela ama o ensinamento de Jesus, mas ela não está presa ao cabresto religioso, que só dá aquela visão para a pessoa e às vezes a pessoa não entende o outro de outra linha. A minha mãe continua como era, mas a mente dela abriu e ela está muito contente comigo do lado de lá, mas eu não posso te provar isso que eu estou te falando, Petri. Não posso provar para o meu pai que até hoje sente falta dela, mas eu pude provar para mim, estou contente dela estar legal do lado de lá e hoje nós somos grandes amigos mais do que quando ela estava aqui, porque havia essa barreira dela, religiosa, em relação à parte espiritual que eu abracei e sou essa parte. Eu não tenho como tirar isso de mim, eu e somos uma coisa só, mas eu não sigo linha nenhuma, eu estudo de tudo. Ela não conseguia entender isso. Obrigada.